Você me fez sofrer, você me fez chorar Eu achando que era amor, você só quis me usar E veste num amor covarde que me maltratou Quem dizia que me amava só me machucou Esse trouxão enlodido acreditou em você E o meu coração teimoso Não soube entender que esse romance um bobo foi feca de tempo E agora que conseguiu beijar e julgar Fez de gato e sapato, não soube me amar O amor da sua vida tá caindo fora Você me fez sofrer, você me fez chorar Eu achando que era amor, você só quis me usar E veste num amor covarde que me maltratou E quem dizia que me amava só me machucou Você me fez sofrer, você me fez chorar Eu achando que era amor, você só quis me usar E veste num amor covarde que me maltratou E quem dizia que me amava só me machucou E esse trouxão enlodido acreditou em você E o meu coração teimoso, não soube entender E esse romance um bobo foi feca de tempo E agora que conseguiu beijar e julgar Fez de gato e sapato, não soube me amar O amor da sua vida tá caindo fora Você me fez sofrer, você me fez chorar Eu achando que era amor, você só quis me usar E veste num amor covarde que me maltratou E quem dizia que me amava só me machucou Você me fez sofrer, você me fez chorar Eu achando que era amor, você só quis me usar E veste num amor covarde que me maltratou E quem dizia que me amava só me machucou Mais uma pra coca no seu pareidão, menino Falou, jornada, no pareidão, tamo junto, vaqueiro E o parceiro com desagrande Em nome de FB, prações, caçou da imundo, prações e eventos E o seu apisalhão no raqueiro, nego doido E o seu apisalhão no raqueiro, mais uma composição minha Chama! 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 E essa daqui é especialmente pra meu vô Cici, tamo junto, véi! Não vou me descer, vem cá meu filho Fala para a cidade, receber meu dinheirinho E aproveite, compre meu vinho Porque hoje eu vou beber, seja sábado e domingo Não vou me descer, vem cá meu filho Fala para a cidade, receber meu dinheirinho E aproveite, compre meu vinho Porque hoje eu vou beber, seja sábado e domingo Mas quer saber tua coisa, é que seu celular E mande usar pra menina que hoje vai ter fulgão Vou vovô, quando tá bebo, não vale nem o tostão E hoje vai ter barra na casa do meu bolsão Já regulei o som, o show já começou E hoje vai ter barra na casa do meu avô Só de paredão, o piseiro já começou Com dinheiro, dá por cento, véi! Hoje, corre de amor Já regulei o som, o show já começou E hoje vai ter barra na casa do meu avô Só de paredão, o piseiro já começou Com dinheiro, dá por cento, véi! Hoje, corre de amor Eu vou me descer, legal meu filho Fala para a cidade, recebe meu dinheirinho E aproveite, compre meu vinho Porque hoje eu vou beber, seja sábado e domingo Eu vou me descer, legal meu filho Fala para a cidade, recebe meu dinheirinho E aproveite, compre meu vinho Porque hoje eu vou beber, seja sábado e domingo Mas quer saber de uma coisa Pegue seu celular E mande usar pra menina Que hoje vai ter fuma Quando tá bebo, não vai nem o tostão E hoje vai ter barra na casa do meu avô Já regulei o som, o show já começou E hoje vai ter barra na casa do meu avô Só de paredão, o piseiro já começou Com dinheiro, dá por cento, véi! Hoje, corre de amor Já regulei o som, o show já começou E hoje vai ter barra na casa do meu avô Só de paredão, o piseiro já começou Com dinheiro, dá por cento, véi! Hoje, corre de amor Chora, chora, chora E puxa, dão de trécozão Mais um sucesso nosso, hein? Pra tocar no seu paredão É a farra do vovô Isso é mais uma composição do raqueiro Abençado por Deus E a pisadinha do raqueiro, menino Agora eu tenho outra E não cuidou direito e me perdeu Eu não te quero mais Porque eu já tenho outra Você fica chorando a todo instante Pedindo pra voltar E eu aqui de boa E não cuidou direito e me perdeu Eu não te quero mais Porque eu já tenho outra Você fica chorando a todo instante Pedindo pra voltar E eu aqui de boa E não me deu valor Só me machucou Eu sempre me humilhando Acreditando nesse falso amor Até que me cansei Meu coração cicatrizou Achei a pessoa certa Que por mim se apaixonou Não me deu valor Só me machucou Eu sempre me humilhando Acreditando nesse falso amor Até que me cansei Meu coração cicatrizou Achei a pessoa certa Que por mim se apaixonou Não cuidou direito e me perdeu Eu não te quero mais Porque eu já tenho outra Você fica chorando a todo instante Pedindo pra voltar E eu aqui de boa E não cuidou direito e me perdeu Eu não te quero mais Porque eu já tenho outra Você fica chorando a todo instante Pedindo pra voltar E eu aqui de boa Alô minha galera de Parambu Tamo junto e misturado aqui Leris, Nauta, Divulgações O melhor de Salitre Alô minha galera de Floresta, Fernambu E não me deu valor Só me machucou Eu sempre me humilhando Acreditando nesse falso amor Até que me cansei Meu coração cicatrizou Achei a pessoa certa Que por mim se apaixonou Não me deu valor Só me machucou Eu sempre me humilhando Acreditando nesse falso amor Até que me cansei Meu coração cicatrizou Achei a pessoa certa Que por mim se apaixonou E não cuidou direito e me perdeu Eu não te quero mais Porque eu já tenho outra Você fica chorando a todo instante Pedindo pra voltar E eu aqui de boa E não cuidou direito e me perdeu Eu não te quero mais Porque eu já tenho outra Você fica chorando a todo instante Pedindo pra voltar E eu aqui de boa Entrava já no palizão E puxa a dona em teclas E puxa a dona em teclas Já não vejo além dos teus olhos E o amor está escasso em seu coração E os momentos de amor que vivemos Não passaram de ilusão Não passaram de ilusão Agora estou aqui Chorando largado Sem o seu amor Coração machucado Mas tenho que entender Já que tu não me quis Vou procurar alguém Que me faça feliz Agora estou aqui Chorando largado Sem o seu amor Coração machucado Mas tenho que entender Já que tu não me quis Vou procurar alguém Que me faça feliz Já não vejo Além dos teus olhos E o amor está escasso em seu coração E os momentos de amor E os momentos de amor que vivemos Não passaram de ilusão Não passaram de ilusão Já não vejo além dos teus olhos E o amor está escasso em seu coração E os momentos de amor que vivemos Não passaram de ilusão Não passaram de ilusão Agora estou aqui Agora estou aqui Chorando largado Sem o seu amor Coração machucado Mas tenho que entender Já que tu não me quis Vou procurar alguém Que me faça feliz Agora estou aqui Chorando largado Sem o seu amor Coração machucado Mas tenho que entender Já que tu não me quis Vou procurar alguém Que me faça feliz Já não vejo Além dos teus olhos E o amor está escasso em seu coração E os momentos de amor que vivemos Não passaram de ilusão E não passaram de ilusão Já não vejo Já não vejo Além dos teus olhos E o amor está escasso em seu coração E os momentos de amor que vivemos Não passaram de ilusão Alô minha galerinha de varia Alô minha galerinha de parambu Tamo junto hein Alô minha galerinha de parambu Alô minha galerinha de parambu Alô minha galerinha de parambu Não beija-me Porque joga tão sujo Esqueça-me Não toca-me Não beija-me Porque joga tão sujo Esqueça-me Não toca-me Não beija-me Porque joga tão sujo Assim Só vai que era o sabor É lápis Adiós do águia Se eu vou te abençoar com Deus Esse amor ainda é seu Sempre lhe pertenceu E nunca pare, nunca pense, nunca diga não Nunca perca a razão Com esse amor Que é tudinho seu Com esse amor Sempre lhe pertenceu Esse amor Que me leva à loucura Me faz sonhar Enlouqueceu Você Pra me dar o meu céu Ai, ai, ai Vem me dar prazer Esse amor Que me leva à loucura Me faz sonhar Enlouquecer Você Pra me dar o meu céu Ai, ai, ai Vem me dar prazer Esse amor Ainda é seu Sempre lhe pertenceu E nunca pare, nunca pense, nunca diga não Nunca perca a razão Com esse amor Que é tudinho seu Esse amor Sempre lhe pertenceu Esse amor Que me leva à loucura Me faz sonhar Enlouquecer Você Minha vida Meu céu Ai, ai, ai Vem me dar prazer E puxa O barro de décadas O nome dele é Vicente Guilherme Valeu parceiro Andressa Oliveira Valeu parceiro Jato e Rocha Tamo junto, hein Minha vida Rejeitando, o meu desprezo aberto ao vermelho rejeitando Não tenho nada pra falar com quem me desprezou Me abandonou, se arrependeu e quer voltar Quem se conformou, não desiste, eu tenho que trocar de chip Eu tenho que trocar de chip Liga, eu não atento, ela não insiste Eu tenho que trocar de chip Eu tenho que trocar de chip Chama E puxa agora em teclas O nome dele é Vicente Guita Vamos juntos, vamos juntos Enquanto a saudade dela aperta o verde me ligando O meu desprezo aberto ao vermelho rejeitando Não tenho nada pra falar com quem me desprezou Me abandonou, se arrependeu e quer voltar Quem se conformou, não desiste, eu tenho que trocar de chip Eu tenho que trocar de chip Liga, eu não atento, ela não insiste Eu tenho que trocar de chip Eu tenho que trocar de chip Ei, se conformou, não desiste Eu tenho que trocar de chip Eu tenho que trocar de chip Liga, eu não atento, ela não insiste Eu tenho que trocar de chip Eu tenho que trocar de chip Canal Fica ligado, juntações Tamo junto, hein O ABC desgravando tudo ao vivo O ABC desgravando tudo ao vivo Me fala como é que não recai Com a mensagem de um ex-amor O sentimento se sobressai Liguei, meu coração não sabe digitar E a mão ainda tremeu pra atrapalhar Que esqueci, mas eu tô doido pra lembrar Eu também tô, então bora fazer amor Amanhã a gente esquece o pior E o coração não sabe digitar E a mão ainda tremeu pra atrapalhar Que esqueci, mas eu tô doido pra lembrar Eu também tô, então bora fazer amor Então bora fazer amor Tá bem, mano, eu também tô, então bora fazer amor Tá bem, mano, eu também tô, então bora fazer amor Amanhã a gente esquece o pior Tô largado aqui na rua Tô chorando de saudades suas Essa dor nunca vai passar Meu coração tá pra se dourar Vou tomando cachaça com giro Aumentando meu desespero E sempre que eu quero melhorar Tem alguém para poder falar Beba mais Beba mais, beba mais Que a dor de chifre não sai Beba mais, beba mais Oh, chifre do caralho Beba mais, beba mais Que a dor de chifre não sai Beba mais, beba mais Oh, chifre do caralho Tô parando aqui na rua, tô chorando de saudades suas Essa dor nunca vai passar, meu coração tá pra se torar Tô tomando cachaça com gelo, aumentando meu desespero E sempre que eu quero melhorar, tem alguém para poder falar Beba mais, beba mais, que a dor de chifre não sai Beba mais, beba mais, ô chifre do carai Beba mais, beba mais, que a dor de chifre não sai Beba mais, beba mais, que a dor de chifre não sai Beba mais, beba mais, que a dor de chifre não sai Beba mais, beba mais, que a dor de chifre não sai Semana de medo, na segunda-feira eu sou vaqueiro estourado Eu cavalo alazão, e na festa de vaquejado eu faço voo e caí no chão Isso é mais exclusividade do vaqueiro, abençoe por Deus E a pisadinha do vaqueiro, menino Olha, chegou o fim de semana, eu tô preparado O cavalo tá no rebote, rebote, tá lá no carro Já comprei o isque e a picanha também Nossa equipe pré-preparada, igual essa que não tem Chegou o fim de semana, eu tô preparado O cavalo tá no rebote, rebote, tá lá no carro Já comprei o isque e a picanha também Nossa equipe pré-preparada, igual essa que não tem Eu sou vaqueiro estourado, meu cavalo é primeiro Eu bebo no fim de semana, emendo na segunda-feira Eu sou vaqueiro estourado, meu cavalo alazão E na festa de vaquejado eu faço voo e caí no chão Sou vaqueiro estourado, meu cavalo é primeiro Eu bebo no fim de semana, emendo na segunda-feira Eu sou vaqueiro estourado, meu cavalo alazão E na festa de vaquejado eu faço voo e caí no chão Tem mais uma composição do vaqueiro, abençoe por Deus, menino E olha a pisadinha do vaqueiro, nego, dou Calma! Puxa, Dani, tecla, sai Danilo Cedês, Danilo Cedês Olha, chegou o fim de semana, eu tô preparado O cavalo tá no rebote, rebote, tá lá no carro Já comprei o isque e a picanha também Nossa equipe pré-preparada, igual essa que não tem Eu sou vaqueiro estourado, meu cavalo é primeiro Eu bebo no fim de semana, emendo na segunda-feira Eu sou vaqueiro estourado, meu cavalo alazão E na festa de vaquejado eu faço voo e caí no chão Sou vaqueiro estourado, meu cavalo é primeiro Eu bebo no fim de semana, emendo na segunda-feira Eu sou vaqueiro estourado, meu cavalo alazão E na festa de vaquejado eu faço voo e caí no chão Alazão pra galera do sítio Malhadinha Tamo junto, vaqueiro Quebrado, tá lá no caridão HP estúdio gravando tudo ao vivo, menino Alô? Tchau 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 Te amo demais, meu amor, cê pode ver Já não suporto essa saudade de você Que me domina de um jeito diferente Que só maltrata pensando no amor doente Mas quando eu passo nos lugares que nós dois Já percorremos só aumenta mais a minha dor Aí não sei mais o que fazer Se no meu coração existe só você Não adianta, meu amor, não adianta Não adianta você me machucar Não adianta, meu amor, não adianta Não adianta você me procurar Não adianta, meu amor, não adianta Não adianta, meu amor, não adianta Machuca agora e depois vem me procurar Te amo demais, meu amor, não adianta você Te amo demais, meu amor, cê pode ver Não adianta, meu amor, cê pode ver Não adianta, meu amor, não adianta Não adianta, meu amor, não adianta Machuca agora e depois vem me procurar Não adianta você me procurar Não adianta, meu amor, não adianta você Não adianta você me procurar